Fala galera, beleza? Você que não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva e seja muito bem-vindo. Ative também o sininho das notificações para vocês receberem assim que for postado novos vídeos, para que vocês sejam o primeiro. Deixe também aquele super like e tamo junto galera! Bom dia, pescadores de anzóis, pescadores de anzóis, aí ó, flechinha, pé vazio quer dizer, aí ó, deve dar uns 30 centímetros, camarãozinho, salinasbeite é o veneno, aí ó, acabei de pegar ó. Uhul! Valeu! Bom dia galera, aí ó, flechinha, pessoal pescando lá, João, Michel, lá atrás pescando, peguei esse flechinha, flechinha não, perra! Ô caramba, peguei esse pevinho aqui agora ó, na boca da barra, tamo junto! Valeu! Só que esse lindo danadinho aqui ó, vai para a vida novamente! Vou soltar a criança, machucou ele um pouquinho mate! Olha aí ó, olha aí ó, quantidade bonita ali ó, soltar o bichinho, vai para a vida neném! Uhul! Mais outro pevinho aí ó, aqui de novo, aqui na boca da barra, camarãozinho salinasbeite amarelo, muito bom aqui hoje, aí ó, mais outro lindão aí ó, vou soltar, vai para a vida! Valeu! Soltar mais outro pevinho aí, vai para a vida neném! Valeu! Quarto roubalhinha lá dentro da água ó, ó! Se eu pego um zoom aqui ó, eita aí pra cá! Olha aí, roubalhinha, muito pequeno, queria que ele se soltasse, né? Então eu trago ele aqui para cima, para soltar a criança! Mais outro roubalhinha aí ó, camarãozinho salinasbeite! Salinasbeite é o veneno, olha o camarãozinho a pôr, ó! Lindo! Vou soltar aqui a criança! Eita, eita, eita! Calma, meu! Calma neném! Calma que o papai te solta! Então, soltei a criança aqui ó! E agora... Vai para a vida! Aí ó! Show! Aí galera, começando os trabalhos aqui ó! Descarido forte! Aí ó! Camarãozinho salinasbeite! Fazendo sucesso aqui nas pedras aí ó! Lindo pevinha! Aí ó! Show de bola! Tamo junto! Salinasbeite é o veneno, pega tudo! Aí ó! Primeiro arremesso aqui no... Forte São Mateus! Peguei esse pevinha aí ó! Lindo! Tamo junto! E aí galera! Começando os trabalhos aqui no Forte aí ó! Roubalhinho bonitinho ó! Ó! Um pevinha bonito ó! Camarão salinasbeite! É o veneno! Aí ó! Esse é Paulo ó! Lindo! Eita! Lindo pevinha aí! Lindo pevinha! Lindo pevinha aí ó! Tá vendo esse aí gente ó! Esse menino aí ó! É o Josué! É o cara mais fominha que tem de peste aqui em Cabo Frio! É eu ou eu ou você! Ele já esteve aqui cedo! Não matou nada! Foi embora pra casa! Almozou e tá ali de novo! Ô bicho fominha! Pegou o que aí Josué? Duas graçainhas! Mijinguinha! Duas mindinga! Mas ele vai pegar um troféu hoje! Troféu abacaxi! Valeu Josué! Tchau! 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 Tchau!